Boa tarde pessoal, me chamou o Vian do canal Uber nas horas vagas, um ano e sete meses de aplicativo E é o seguinte, eu estou retornando agora das minhas mini férias, né? Gente que não tem tanta grana sobrando, trabalha feito uns cavalos, não consegue ficar muito tempo de férias A gente veio aí, três dias que eu vim viajar pra Santa Catarina O tapado perdeu pelo segundo ano consecutivo o óculos no mar E tô com o óculos feminino, que não muda nada, meu lado masculino, pra deixar bem claro, tá bom? E tô retornando, tô retornando aí e queria falar um pouquinho com vocês sobre essa reunião que a Uber fez ali na região de Porto Alegre Foi na cidade de Porto Alegre, né? Pra quatro motoristas, mais alguns canais do YouTube eu fui convidado Porém, estava em viagem, não pude ir, né? Fiquei rei triste de não ter ido, na verdade Até pra poder passar pra vocês as informações todas que aconteceram lá Mas eu conversei com o Antônio Ayres ontem, que teve lá E dei uma olhada no vídeo dele, né? Achei bem interessante, achei muito legal, na verdade Como eu já achei da outra vez legal A Uber tá chamando o pessoal pra conversar sobre alguns assuntos em especial Primeiro foi segurança, agora foi os ganhos Quem sabe a próxima seja avaliações E assim vai, quem sabe volte a falar sobre ganho de novo Que é uma coisa que sempre dá pano pra manga Como a gente sabe, eu tô... Desculpa o telefone balançando É que eu tô na estrada voltando E tem aí uns 300km pra voltar aí Então, o que que ocorre? Eu tava dando uma olhada no vídeo do Antônio Vi que falaram um pouco ali, uma das principais solicitações motoristas Foi a tarifa, dá uma aumentada na tarifa Sobre a tarifa, o que eu tenho pra dizer é o seguinte, pessoal Tem que aumentar, tem que aumentar O pessoal tava muito, assim, muita gente falando, comentando o vídeo dele Que é uma coisa que tem que falar da tarifa, que não tem que falar sobre o resto Que tarifa é o principal, não sei... Cara, tem que falar de tudo, né? Tem que falar de todos os nossos gastos Do que a gente gasta pra poder trabalhar De combustível, de manutenção de carro De troca de óleo, de troca de pneu Mas o principal eu ainda acho que é a tarifa A tarifa da Uber é o que tem que aumentar Não só da Uber, como todos os aplicativos A gente sabe que aí a plataforma que deu o maior tiro no pé Baixando os valores Perdeu o motorista, acabou perdendo Consecutivamente de passageiros Porque não tinha motorista pra atender, foi a Capify Então a gente sabe que a Capify tinha a tarifa um pouco maior Porém a Capify tinha alguns detalhes Que ela dava um treinamentinho pros motoristas Exigia algumas coisas a mais Que o pessoal andasse pelo menos com uma roupinha um pouquinho mais social Até era legal, né? Mas eles pagavam um pouquinho a mais por isso, por esse trabalho O pessoal que usava, usava também por causa desse Desse tipo de atendimento Um pouquinho mais elitizado, vamos dizer assim Quando eles baixaram os valores, eles deram uns tiros no pé Porque eles cobravam muito dos motoristas, entendeu? Acabavam pagando um pouquinho mais pra isso Depois queriam seguir cobrando e tudo aquilo Pra pagar um pouquinho menos Sendo que a que chamava mais ainda era a Uber Naquela situação, a Pop tava chegando Tinha chegado há pouco tempo Quando a Capify deu uma baixada nos valores Então, primeira coisa Quem tem que começar aumentando um pouquinho as tarifas é a Uber Mas vocês tem que entender Que isso não vai ser aumentado Tipo 20% de cara, 30% Por mais que a gente ache que seja o que a gente merece Pelo tanto de tempo que tá sem aumento Isso tem que ser de uma forma gradativa Pra não assustar todos os passageiros Que estão acostumados a pagar um pouco mais Tem que ser uma coisa pra não ser tão sentida no bolso Quem sabe uns 10% Depois, mais uns meses, mais 10% Entendeu? Pra ficar bom e agradável pra nós E também não pode ficar pesado para o passageiro Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer Isso tem que partir da Uber Porque a Uber é a mandante de hoje Se ela fizer depois da 99, o Pop vai fazer atrás Eu não espero, sinceramente, que a 99 faça isso primeiro Que a Uber, primeiro por tamanho Por quantidade de motorista Por preferência e tudo mais Ah, tá balançando demais esse carro Que eu tô numa ponte, tá? Então é isso aí, pra balançar mesmo a tela aí É melhor só escutar minha voz e não olhar minha cara Então, eu acredito que a Uber tem que começar com isso Pra começar a aumentar um pouco as tarifas O que tem que ficar claro é que a gente não quer prejudicar o passageiro É que a gente quer que todo mundo entenda que a gente precisa de um aumento Porque tudo aumenta todo ano E foi isso que eu entendi que eles falaram lá Tudo aumenta todo ano, em torno de 10% Eu vou segurar na minha mão enquanto eu passo a ponte, né? Tudo aumenta em torno de 10% todo ano Então tá na hora de aumentar também as nossas tarifas Pelo menos os 10% Começar E é isso que eu acredito Muita gente ouviu falando também nos comentários lá Como comentam nos meus vídeos também Que a gente ia puxar saco da Uber Que não sei o que Um bando de besteira Pelo amor de Deus, seus malucos Parem de falar essas besteiras A gente não ganha nada da Uber pra fazer Pra essas reuniões Pra falar alguma coisa qualquer Claro que eles nos chamam também Pra gente repassar as informações E é o que a gente faz E eu fico muito contente com isso Porque antes eles tomavam as decisões Da cabeça deles Dos estudos deles Sem escutar a gente que é motorista Que tá dia a dia na rua Então hoje que eles fazem isso A gente tem que ficar contente Não ir lá Enfiar o pé no pescoço Que nem muito maluco O que é que a gente faça? Ninguém vai chegar lá A gente quando eu falo É a gente que tem canal no YouTube E os motoristas que foram lá Foi convidado os motoristas também Que não tem canal no YouTube Ninguém chega lá Ninguém chega em lugar nenhum E bota o pé no pescoço Tu vai fazer isso desse jeito Porque eu tô falando que é Entendam, as coisas acontecem De uma maneira tranquila E tem que ser desse jeito A gente precisa do aumento Precisa do aumento Mas não vai ser com grosseria Com animalismo Que nem eu vi um cara Escrever assim Pega um pai de família Que precisa Então a gente que trabalha Todos os dias Que faz 500 corridas por mês Não precisa Entendeu? A gente faz por esporte Então pelo amor de Deus Vamos se situar Entendeu? Vamos se acordar Não é assim que as coisas funcionam As coisas não vão ser resolvidas Desse jeito Nunca Tem que ser na boa Tem que ser na boa Tem que ser conversando E eles tem que entender O nosso lado A gente também tem que entender Quanto empresas Estão em decisão de lucros E por aí vai Faz parte do processo Como eu sempre digo Nada é perfeito Para todos os lados Algum lado Às vezes perde E no momento A gente está perdendo Mas esperamos que isso mude Também falo que a gente Não faz vídeo Cobrando aumento Para os aplicativos Olha, eu acho Nos últimos 4 vídeos Que eu fiz Eu tenho falado Que a gente precisa De um aumento Para os aplicativos Entendeu? A gente precisa ganhar Um pouquinho mais Eu sempre defendo também Vou dizer Ah, eu defendo Não Muito pelo contrário Eu acho que cada pessoa Tem que trabalhar Num aplicativo Que ela se sente mais confortável Num aplicativo Que ela ganha mais Num aplicativo Que ela se incomoda menos Eu tenho amigos meus Que trabalham Na mesma região que eu Eu prefiro trabalhar com Uber Mas tem amigos Que trabalham com 99 Pop Porque acham que é mais tranquilo Pelo menos não se incomodam Com o estresse das estrelinhas Que a gente sabe Que é um estresse Entendeu? A gente vive tomando Nota baixa Sem fazer absolutamente nada de errado Tratando todo mundo bem Tratando todo mundo do mesmo jeito E sempre a gente toma Uma estrela Uma, duas, três Por nada Quando não aconteceu Nem sequer um detalhezinho De errado Que a gente possa dizer Não, foi aquele passageiro lá Que nos avaliou mal Porque eu não quis Porque ele queria fazer uma parada E carregar uma criança em cadeirinha Ou porque ele queria fazer uma parada No mercado E não quis fazer Não, às vezes não acontece Absolutamente nada Daí tu vai lá e toma uma estrela ruim Isso é uma pressão na nossa cabeça É chato pra caramba Que a gente não consegue evitar Mas faz parte do processo É o dia a dia Então tem gente que trabalha Na Uber Por causa de ganhos Outros trabalham no 99 Pop Por causa que não tem essa incomodação Com as estrelinhas E conseguem fazer mais ganho no 99 também Então cada um sabe de si Eu tenho outro parceiro Que adora a Cabify Ele não tá conseguindo trabalhar Na Cabify agora Mas ele disse que se a Cabify Conseguir dar uma melhoradinha Ele volta pra Cabify correndo Porque a Cabify pra ele É o melhor tipo de É o melhor É o melhor aplicativo de trabalho E a gente sabe que a Cabify Que a Cabify tinha um histórico Isso é um aplicativo muito bom Era o mais seguro de todos eles É o que dava todas as informações Que a gente pede pra Uber Todas as informações Que faltam no 99 Pop Era a Cabify Só que como eu falei A Cabify deu um tiro no pé E eu espero que Quem sabe ela aumente As tarifas dela Pra chamar mais motoristas de novo A Júlio Bastani Porque ela é mais exigente Com os seus motoristas Entendeu? Então tem que ter valor pra isso E isso é muito importante Gente, o que eu queria falar é isso Comentar que a gente tem que esperar Um pouquinho agora Eu fico contente Que a Uber Tá dando essa oportunidade De conversa Como eu falei antes E vamos esperar ver essas coisas melhor Eu queria dizer também Aqui no vídeo Eu conheci um casal Lá, tive a sorte De lá em Santa Catarina Conheci um casal Que é a Sandra E o Júlio A Sandra e o Júlio É um casal muito gente Bom, os dois são Uber Nas horas vagas Assim como eu Eles tem os seus empregos A Sandra é professora O Júlio trabalha numa corretora de seguros Uma seguradora Acho que é Uma seguradora E ele é um cara muito gente boa Ela também Muito simpática Bati um papo com eles lá Conversei um pouco Sobre o trabalho deles E uma parte boa das minhas férias Foi ter conhecido os dois Muito obrigado A Sandra e o Júlio Que foram lá me conhecer E eu fiquei muito contente Muito contente com isso Tá bom gente? Se gostaram do vídeo Como sempre Compartilha Se o canal Agrega alguma coisa Para vocês Se inscreva no canal Se não agrega nada Não se inscreva E entenda O meu canal Não está aqui Eu não estou aqui Para botar pilha Para fazer briga Para defender o aplicativo A ou B Eu falo a forma Que eu trabalho E eu falo Do jeito que eu penso É o jeito que eu penso Ninguém é obrigado a concordar E aliás O que eu mais gosto É dos relatos De todo mundo Todo mundo tem que ter Tem que ter Todo mundo tem o direito De falar Tudo que pensa Da forma que pensa Mas não é Sendo grosseiro E agredindo as pessoas Que vai conhecer alguma coisa Que vai conseguir alguma coisa Chego até a me enrolar aqui Aproveitem Que a Uber Eu acho que todos os aplicativos Na verdade Eles olham os nossos canais Eles olham o que a gente está dizendo Eles olham os relatos de vocês Então escrevam nos comentários O que vocês acham Que pode ser feito Para melhorar os nossos ganhos Entendeu? O que vocês acham Que pode ser feito Para melhorar as nossas despesas Para diminuir as nossas despesas Deem ideias Escrevam aqui Que eles vão estar lendo Só xingar Não vai adiantar De nada Só falar besteira Não adianta De nada Então faz o seguinte Se está tão ruim Trabalhar Assim Entendeu? Não trabalha Mas não fica só reclamando Entendeu? Reclama Faz tua solicitação Faz teu pedido Mas não fica só falando mal Entendeu? Dá uma ideia Ajuda Bota a cabeça a funcionar E dá uma ideia Do que pode ser feito Espero que tenha sido claro Com todos vocês Não quero ser grosseiro Com ninguém Não é o meu jeito de ser Entendeu? É só uma chamada de atenção Em todo mundo Que costuma mais xingar Do que fazer alguma coisa De verdade Que vai auxiliar todo mundo Um grande abraço Para todo mundo Sigo a viagem E ainda faltam uns 200 Globo para chegar lá Aceito Lá Tchau Tchau Tchau